Ela me fez comprar um carro Como eu chamava o meu carro Ela me fez vender meu carro Pra fora, com o teu nome e o fechado Me deu um tênis de mais rente A morte e a multiga não combina mais com a gente A morte e a multiga não combina mais com a gente A rir, não a vender, valeu que o coração Eu quero ouvir você dizer A proibir Deixa de ser vião, jose, bateu, meu violão Não deixo não, não deixo não Margar o meu chateu, travo, sajão, meu trancel Não deixo não, não deixo não Deixa de ser banheiro que manda, eu que manda Não deixo não, não deixo não Margar o meu chateu, travo, sajão, meu trancel Não deixo não, não deixo não Margar o meu chateu, travo, sajão, meu trancel 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 Oh, coisa boa Agora o negócio é o seguinte Eu quero fazer uma fuleiragem aqui nesse negócio Vambora